Se sua empresa não tem um alto faturamento, a sua empresa vai sofrer com o mercado prostituído. Se você não tem um alto faturamento, você vai ficar implorando para os clientes contratarem você. Se sua empresa não tiver um alto faturamento, você não vai ter a liberdade de chegar para o seu cliente e falar ó, esse preço eu não faço. Pode fazer com outro cara mais barato, não tem problema, mas esse preço eu não faço. Você sabe o quão é libertador você sair de qualquer tipo de esquema que não esteja de acordo com os valores da sua empresa? Marketing e vendas é o que vai trazer liberdade para você e para o seu negócio. O que vai fazer o motor do fluxo de caixa da sua empresa virar? Com dinheiro no bolso, você vai comprar equipamento, você vai dizer não para clientes, você vai demitir clientes, você vai contratar as pessoas certas, você vai fugir de esqueminha, você não vai fazer o que está de acordo com os seus valores, você não vai ser impactado pela prostituição do mercado, você não vai ser impactado pela pandemia, você vai ter a liberdade de ter um fluxo de caixa que seja possível você ficar três meses sem faturar porque o país entrou em uma crise nacional e para a sua empresa tudo bem ficar sem ganhar dinheiro por três meses. Você pode ficar sem ganhar dinheiro por três meses e a sua empresa vai rodar de forma normal? Tudo isso vai ser possível se você tiver um processo de marketing e vendas consolidado. Um processo de marketing e vendas consolidado que vai trazer esse tipo de liberdade para você e sua empresa. E por isso que esse conteúdo é tão importante. Por isso que você precisa estar ligado nos erros de marketing que você comete sem saber. Porque a pior coisa, cara, é você cometer erro sem saber que você está errado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.